Com a equipe definida, a transição para o novo governo de Santa Catarina começa hoje. Equipes indicadas por Jorginho e Moisés vão se encontrar na sede da Defesa Civil aqui na capital. Jorginho Melo não compareceu ao encontro realizado no centro administrativo, sede do governo na capital. O governador eleito foi representado pelo coordenador-geral da transição, Moisés Disserman, ex-prefeito de Luzerna. Moisés foi quem elaborou o plano de governo de Jorginho Melo. Ele foi o encarregado de repassar a secretários do atual governo a lista dos 14 nomes indicados que serão publicados na próxima edição do Diário Oficial do Estado. O cronograma nesse primeiro momento ele prevê a junção de informações gerais. Nós queremos saber realmente a estrutura do Estado, pessoal, como é que está a questão financeira, a estrutura de contratos vigentes, como é que está todas as obras em andamento. Então, esse mês de novembro o foco será em obter as informações gerais para que daí a partir do dia 1º de dezembro, no compromisso assumido pelo governador eleito Jorginho Melo, de começar a anunciar os nomes de secretariados, nós possamos pegar os secretários e fazer as devidas conexões dentro de cada pasta. A lista de assessores que compõe a equipe será responsável por analisar os números e a situação administrativa do Estado. Os encontros desse grupo de transição serão realizados na sede da Defesa Civil Estadual. O grupo terá disposição local, infraestrutura, apoio administrativo, jurídico e operacional para as atividades. O secretário da Fazenda, Paulo Eli, disse que a intenção é realizar uma transição transparente. Como todos os dados são públicos, são de acesso a qualquer cidadão, então o governo eleito já tem a maioria dos dados do governo. As reuniões dele são, nossas serão praticamente diárias. São áreas setoriais, cada setor vai se apresentar como funciona para o novo governo e aí conforme o andar da carruagem isso vai fluindo. Nesta segunda, o partido de Jorginho Melo, o PL, que terá uma super bancada de 11 parlamentares na Aleska a partir do ano que vem, indicou o deputado Ivan Nats para coordenar a formação da mesa diretora e das comissões da Assembleia Legislativa. O partido, no entanto, diz que até aqui não vai assumir a presidência da Casa.